Salve sobreviventes, beleza? Lorde Brian de volta aqui com Ark Survival Evolved para mais um episódio na nossa série do Mapa Valgueiro, galera. Sempre lembrando que eu tenho duas séries de Ark rolando aqui no canal. Uma é no mapa Ragnarok, a outra é no mapa Valgueiro. A do mapa Ragnarok é todos os dias ao meio-dia, galera. E a série do Valgueiro é quando sobra tempo às sete da noite. É quase todo dia. A maioria dos dias tem, galera. O que acontece com a série Valgueiro é que eu consigo gravá-la só no sábado. Então, se eu gravo três episódios no sábado, são três dias na semana que vão ter Valgueiro. Se eu gravo cinco episódios no sábado, são cinco dias na semana que vão ter Valgueiro, galera. Então, é por isso que ela não tem todo dia. Depende da quantidade que eu consigo gravar no sábado. Então, hoje estou gravando de volta a Valgueiro às sete da noite. Já vou pedindo aquele like, galera, para fortalecer o canal. E convidar a todos a se inscreverem no meu canal principal, que é o canal do Lorde Brian, galera. Link na descrição do vídeo. E vambora, galera. No episódio passado, nasceram filhotinhos. Então, estamos aqui com um filhotinho de Megatel aí muito lindo. Crescendo. Está em crescimento. Vamos botar a Rudd aqui de novo. Ele está com muita carne dentro dele. Eu não vou precisar me preocupar tão cedo. E também, galera, nasceu aqui um filhotinho de Argentavis. Uma fêmea. Argentavis é sempre bom. Quanto mais, melhor, galera. É um animal que não dá para faltar. Você tem que ter reserva, caso precise. Então, está aqui. Ela está crescendo também. Está com bastante carne. Eu vou botar um pouquinho mais aqui dentro dela. Porque eu pretendo ir um pouco para longe, galera. Eu vou mostrar para vocês. Eu estou com roupa de frio. Estou aqui já com a roupa de frio. Porque hoje eu vou tentar prender um Criolofossauro, galera. Animal aí da hora. Ele é de mod. É dificílimo de domar. E vive lá no frio, galera. Eu vou fazer uma armadilha lá no gelo. E vou tentar prender um Criolofossauro. Se eu vou conseguir domar, eu não sei, galera. Porque eu ainda não tenho o rifle avançado. Então, eu acho que com esse riflezinho arcaico que eu tenho aqui. Eu não vou conseguir fazer ele se congelar para jogar a ração dentro da boca dele. Mas eu vou tentar. Qualquer coisa, ele já vai ficar preso. E aí, depois, quando eu tiver o rifle, é só voltar lá para domar ele, galera. Deixa eu ver o que mais estou precisando. Estou precisando de mais alguma coisa. Para domar ele, preciso da munição. Eu tenho aqui o rifle. Está aqui. Não é o ideal, mas é o que eu tenho. Armadilha. É isso aí. Vamos lá. Armas. Não. Deve ser, então, estruturas de defesa. Cadê a defesa? Está aqui, galera. Vamos fazer aqui duas armadilhas, né? Vamos fazer duas. Está aí uma. E duas. Eu vou construir uma armadilha, galera. Com essas estruturas de mod que eu tenho. Essas aqui, ó. Que a gente consegue pegar de volta. E elas são perfeitas para montar a armadilha. Aqui, ó. Consigo passar. Tranquilamente. Então, vai ser feita dessa forma. Vamos pegar uma das Argentavis. E vamos lá para a região gelada. Deixa eu ver qual Argentavis que eu vou usar, galera. O Dumbledore. Ele já está aí com uma bela de uma estamina. Está com peso. Vou botar mais estamina aqui para o Dumbledore. E o outro, galera, que é a fêmea Hermione. É a minha melhor Argentavis. Ela não é a mais... Eu domei ela depois, mas ela é a melhor. Apesar de que ainda não está com peso decente, ó. Mas vai ficar. Vai ser a melhor de todas. E vamos com ela, galera. A Hermione aí. É bom que ela vai upando. Vamos em direção, então, à neve. Vamos arrumar um lugar mais ou menos seguro. Se é que isso existe lá na neve. Lá ainda é pior do que aqui. Aqui já acho brabo, galera. Já acho um lugar aí cheio de predadores caçando para tudo que é lado. Lobos. Taedons. Dentes de sabre. E o tiranos e tudo mais. Mas lá ainda é pior. Lá tem isso tudo que eu falei. Mais alguma coisa e maior quantidade. Então, lá é extremamente agressivo e perigoso, galera. Por falar em o tirano, olha ali. Já um lá na frente, ó. Já vou pedindo aquele like, galera. Para ajudar o canal. Ajudar a série aí. Você ajuda muito deixando o seu likezinho. E ele é de graça e não dói, galera. Olha aí. Mega Teres ali na frente. Vamos lá. A neve já é logo aqui, hein. Vamos ver um lugar. Vamos primeiro tentar encontrar um criolofossauro. E aí a gente vai tentar arrumar um lugar para posicionar essa construção toda. De forma segura. Aí é que está o problema. Quase impossível você conseguir qualquer coisa segura, galera. Aqui nessa região. Olha isso. Já está ficando infernal, já. Vou pousar aqui. Pousou. Beleza. Recuperar a estamina. Olha a de Argentavis que tem aqui também. São muitas. E elas são agressivas também. Então ainda tem isso, né. Tem as Argentavis Mala Sem Alça aí. Que vão me atacar com certeza. Olha aí, ó. Nem aqui eu consigo ficar em paz, né. Já tem lobo vindo atacar também. Então assim, é um lugar brabo. Opa. Criolofossauro, hein. Barulho de coisa congelando. Eu ouvi. Olha aí, ó. De novo. Tem criolofossauro atacando, galera. O ideal para mim seria um criolofossauro para essas bandas daqui meio... Olha aí. De novo. Tem algum criolofossauro aqui pertinho. Olha aí. Olha aí. Cadê esse safado, cara? Vamos para o alto. Vamos olhar de cima. Tem criolofossauro aí sim, com certeza. Barulho de novo. E ele está lutando, né, galera. Ele está congelando alguma coisa. Complicado. Vamos continuar nossa busca aqui. Lobos são muito perigosos. São muito rápidos e dão muito dano. Muito dano. Animal forte. E o grupo faz um estrago muito grande. Olha o tamanho desse grupo aqui de novo, ó. Esse é problema... Problema... Grande, galera. Olha ali já tem um tirano. Os carnotauros dele lá caem. Argentavis, lobo... Dessa vez está demorando mais aí para aparecer criolofossauro, hein. A vez passada a gente encontrou fácil. Opa, barulho dele de novo. Será que eles estão invisíveis? O que é isso, cara? Eu ouço, mas não vejo. Vamos continuar nossa busca, hein. Criolofossauro é o sub-zero aqui do jogo, galera. Ele congela as outras criaturas. É um animal excelente de se ter, né. Só que é uma das domas mais difíceis, galera. É muito difícil domar o criolofossauro. E... Como eu falei no início do vídeo, eu acho que eu não vou conseguir por causa da minha arma. Mas... Olha ali. Encontramos um, hein. Aqui embaixo. Congelando e atacando ali, ó. Charicotere aqui. Galera, eu gostei desse lugar. Não está tão... Cheio de criaturas agressivas. Eu só tenho que conseguir montar a minha armadilha. Num lugar aí que dê para atrair aquele criolofossauro. E é esse que está sendo o problema. E lá na frente já tem lobo, ó. Aqui em cima eu acho que ele... Eu não sei se ele sobe. Esse que está o problema, galera. Eu estou sem espaço para montar a armadilha, ó. Eu teria que ir ali embaixo para fazer. E ele... E ele vai agrar em mim com certeza, né. Não vai dar tempo nem de eu iniciar a construção. Aqui é lobo. Olha aí. Ele ataca lobo, galera. Se ele for atrás do lobo, ó. Ah, não. Argentavis. Opa. Não foi atrás do lobo. Não foi. Está vindo atrás é de mim. Pegou a... Está tentando atacar a Argentavis. Ele ataca tudo, hein. O bicho é agressivo para caramba. Congelou a Argentavis. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, galera. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou montar um saco de dormir. Porque eu já vi que a chance de eu morrer está muito grande. Ela não ter que spawnar lá na casa do cacete. Vamos pegar essa Argentavis aqui. Briga de Argentavis, hein. Está quase morrendo. Matei. Caiu ali. Esse xaricotére aí. Também não estou curtindo muito ele aí, não, galera. Bem, a Argentavis upou. Então, vamos botar aqui para ela peso. Vamos pegar esse couro aqui, galera. Vamos ver. Saco de dormir precisa de couro e fibra. Fibra é muito fácil. Vamos ver quantos sacos de dormir eu faço já. Estou faltando fibra de novo. É, o que eu não estou? Vou fazer mais um saco de dormir, pelo menos. Vamos lá, galera. Faltando couro, não deu, galera. Então, só vai ser uma caminha mesmo. Colocar. Aí. Vamos jogar fora aí a porcariada que eu peguei aqui. Olha, ele se afastou, galera. Aqui é um excelente lugar, hein? Portão. Mas o portão é enorme, hein? Sei não, hein, galera. Vamos quebrar isso aqui. Vamos botar a porta no portão. Vamos botar as paredes. Vamos botar com uma distância, galera. Que eu passe. Aqui eu passo. Vou botar aqui também, ó. Ó, vai me atacar. Vamos botar para o arjetado já. Olha aí, na hora, hein, galera. Me congelou, mas deu tempo de eu... De eu subir, hein. Olha aí a minha construção, como é que ficou toda torta. Olha aí a minha tela, como é que ficou, galera. Ih, ele sobe aqui, sobe aqui. De novo me congelou. Mas de novo deu tempo de eu escapar. Caramba, cara. Que bichinho sinistro, hein. Caramba, e pega longe, cara. Que porra, hein, cara. Vamos ver se ele desagra, galera. Vamos tentar fazer ele desagrar. Parece que desagrou, olha aí. Show. Droga, mas ele está ali pertinho. Ah, que saco. Sai daí, cara. Vou atrair ele para lá, galera. Eu não quero ele aqui. Isso, vem, 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 vem. Está vendo, está vendo. Agora eu vou para o alto, para ele desagrar. E vamos voltar para lá. Olha, o Malacelsa continua aí urubuzando, hein. Olha, já está vindo. Não, eu já vou ter que sair daqui. Caramba, cara. Que agro, hein. É um super agro. Ele finge que esqueceu a gente. Mas esqueceu o Shong. Ali é outro, né. É outro, galera. Melhor ainda. A gente pode tentar domar dois, de repente. Vem. Vem, vem, cara. Vem atrás de mim. Dessa vez eu vou me afastar mais. Ih, ele ficou preso ali, galera. Pena. Pena que eu não consegui fechar. E ali ele sai tranquilamente. Esse que é o problema. Vem, 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 vem. Tá vindo. Prontão aí os dois. Vamos ver se eles vão vir atrás de mim até aqui, hein. Cadê vocês, caras? Ó, tem um aqui, um aqui. Errou. Nossa, passou do lado. Cadê o outro, galera? Um tá aí, o outro. Só preciso fechar ali a construção. Olha, tá bem ali. Ele não larga o osso, né. Vamos ver se agora eu consigo. Galera, eu vou me proteger um pouco mais, botando aqui, ó. Pronto. Agora, estou mais protegido aí. Um pouco mais só. Aqui eu não passo, esse que é o problema. Vamos agora recolher isso aqui, ó, galera. Vou posicionar melhor. Tem que ter um espacinho ali que eu passe. Aqui acho que já fica grande demais. Pronto. Agora ficou show. Vou botar dois, galera. Pra não correr o risco dele não pisar. Vou tentar vir aqui, saio por aqui e fecho o portão. Agora rápido. Tem que ser rápido, cara. Não vai dar tempo. Bem, ele já entrou, né. Pisou. Pisa, maldito. Só fecha esse portão aí. Fecha, portão. Portão não fecha, cara. Fechou. Fecha. Fecha. Fechou. Está preso, galera. Eu estou meio congelado, está vendo? Então prendemos aí a criatura. Demoníaca aí. Agora, galera, vamos ver aí se funciona com esse rifle. Se não funcionar, ele vai ficar preso. E aí, quando eu já tiver o rifle correto, eu só volto aqui pra domar ele. E tem que ter a ração excepcional, que é a comida preferida dele aqui no E, galera. É aqui no slot zero. Está meio bugadão, hein. Tem que acertar no papo dele. Vamos quebrar essas pedras aqui, que elas estão me atrapalhando. Não pegou. Por causa do portão. Também não pegou. Caramba. Não pega. O que foi, cara? Bugou? Olha isso aqui. Vou te dar uma machadada no papo. Pronto. Acordou aí, cara? Caramba. Não pegou no papo, hein. É estranho, galera. Comportamento esquisito. Olha aí. Não para quieto. Cadê aquela agressividade toda? Cadê aquela agressividade toda? Meu Deus do céu! O que que é isso? Vamos para agentar, cara. Deu tudo errado. O que que houve? O bicho está muito doido. Muito bugado, cara. Caraca, não deu nada certo, galera. Ele passou muito fácil ali. Tem que diminuir. Ele entra e sai à vontade. Ele tá louco, cara. Tem que ser bem menor essa passagem, hein. E eu achando que ele estava preso. Que isso, cara. Vamos ver se eu consigo, galera. Ele tá meio bugado ali. Mas aí eu não passo. Esse que é o problema. Aqui também ele tá passando. E ele não pode passar. Mas agora eu não preciso mais passar também, galera. Então também tem isso. Eu posso começar a prender ele aos pouquinhos. Eu não preciso mais passar. Eu só preciso que ele não saia. Então eu vou botar aqui, ó. Ficar mais apertado. E aqui também, ó. Aqui ficou muito aberto. Vamos fechar aqui, ó. Pra ele não passar. Mas eu também consegui dar uns tiros. Pronto, galera. Eu acho que agora... Funcionou, hein. Cadê ele? Cadê ele? Olha a cara dele aqui, ó. Não, não pega. Caramba, galera. Bicho esquisito. Bicho muito estranho, hein. Também não passo aqui. Se bem que, galera. Eu tenho que ter acesso a ele sim. Agora que eu lembrei disso. Que isso, cara? Vem pra cá. Eu tenho que ter acesso a ele sim. Pra poder botar a comida. Caramba. Me tirou até da primeira pessoa. Que loucura. Deu, hein. Opa. Congelou, congelou. E domou. Domou com um. Que loucura, galera. Eu consegui. Você tá louco. Vamos dele atar aqui. Ainda vou ver o sexo dele, galera. E nem é um nível tão baixo, hein. Nível 46. Eu domei o Criolofossauro na tosqueira. Total, galera. Tudo no improviso. Tudo dando errado. Coisa horrível. Mas tá aí. Domamos ele. É... Vou tentar domar o outro, galera. Vamos lá. Vou recolher aqui, ó. O muro. Comportamento, me siga. Me siga. Me siga. O que houve, cara? Qual o seu probleminha? Então tá aí, galera. É um macho. Vai se chamar Sub Zero, né. Mudar nome. Sub Zero. O problema vai ser tirar ele daqui, galera. Pra tirar ele daqui vai ser horrível. Eu não uso o Criopod. Tem mó galera que comenta aí nos comentários. Pra usar o Criopod, como se eu não soubesse da existência do Criopod, galera. Quem é o jogador de Ark? Que vai... Que faz série, que não sabe do Criopod. É assim, é uma coisa tão óbvia. É assim, eu não uso porque eu não quero. É muito fácil. Não gera cenas de aventura. Não gera ação, galera. Eu poderia botar ele no meu bolso e pronto. E voltar pra base. Mas não. Eu tenho um problema aqui que eu tenho que resolver. Eu tenho que levar ele até a minha base. Posso perder ele na viagem? Posso. Mas faz parte aí da aventura. Criopod tira toda a graça do jogo. Fica fácil e artificial demais, galera. E é por isso que eu não uso. Agora sim, eu tinha mandado ele não me seguir. Agora ó, vou mandar parar de seguir. Comportamento eu vou botar ele no passivo. Porque eu vou tentar atrair o outro, galera. O que que era isso aqui, cara? O que que morreu ali? Eu passo, galera. Então isso é importante. Quebrei aqui. Vamos abrir aqui. Dessa vez não tenho mais armadilha. Eu devia ter feito mais. Mas não passou pela minha cabeça. Olha aí, galera. Não pegou, hein. Pegou. Agora vamos. Vamos, vamos, vamos. Cadê ele? Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Vamos rápido. Aproveita que ele tá... Ai. Caraca. Desmaiei. Se ele me der dano, eu morro. Ai, meu Deus. Não. Não faça isso. Não tá pegando o golpe. Não tá pegando. Meu torpor tá caindo. Caramba. Bicho, além de tudo, é venenoso, velho. Vamos ver se eu consigo fechar aquela porta ali, hein. Acordei. Acordei. Rápido. Fechou. 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 Tá, aqui não pega. Vamos afastar a argentada, né. Hum, galera. Eu não sei não, hein. Isso aqui, talvez ele passe. Se ele passar, galera, eu vou botar uma segunda... Uma segunda defesa aqui, ó. Eu passo. Eita, caramba. Ele passou ou não passou? Não, não passou. Caramba, vai tá muito bugado ali, galera. Ele tá aí quase morrendo. Ih, ele vai morrer, galera. Esse aí vai morrer. Abre essa boca aí, cara. Vai. 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 Mais um tiro e ele morre. Esse aí não vai dar pra domar, não, hein. É um animal muito estranho, galera. Ele passa por uns espacinhos, assim, realmente... É... Que nenhum outro animal passaria, mas ele passa. Olha aí, ó. Vamos ver se eu desbugo ele, galera. O que eu passei? O que? Ei. Olha quem tá atrás aqui de você, ó. Ei. Oh. 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 E aí, cara? Vai desbugar, não? Vou te matar no soco, hein. Vamos lá, vou dar um tiro. Pronto, galera. Morreu. Vamos comer ele aqui com o argentado. Não sei o que que deu errado dessa, mas o importante é que a gente conseguiu uma, galera. Conseguimos aí. Vou botar aqui... É, quem eu pô? Fui eu. Não foi nem argentado. Então, vamos lá. Vamos miupar aqui. Vou botar agora em... Vou botar oxigênio, galera. Já botei tanta coisa. Agora vou começar a botar um pouquinho de oxigênio pra aguentar um pouquinho debaixo da água. E tá aqui o nosso... Nosso... Criolofossauro, galera. Ele tem uma saúde de 1440. Boa saúde, hein. Um peso que dá pra gente montar em cima. Uma estamina que tá pequena. Um dano de combate. Vamos botar aqui, ó. Dano de combate. E saúde, galera. E tá aí o sub-zero. Agora o problema vai ser levar ele pra casa, galera. Realmente... Eu tô achando que eu vou ter que vir buscar ele com animais brutos. Com rex, com razor tooth e o caramba. E eu vou deixar ele guardadinho. Aqui dentro. Que aí ele fica protegido, galera. Eu não sei. Eu também tenho medo de nunca mais achar ele. Bem, a volta dele pra casa, galera. Vai ser uma outra história. Vai ficar para outro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Se inscreva no canal. Ativem o sininho. E até a próxima. Vamos dar uma bela olhada pra ele. Enquanto eu me despeço. Valeu.